Será que existe uma substância capaz de fortalecer o sistema imune das plantas? Aqui está a resposta, o ácido salicílico. Se você quiser saber mais sobre ele, este vídeo é para você. Que alegria ter você por aqui. Esse é um espaço para profissionais do agro que querem se tornar referência em microbiologia do solo. Eu sou o Estácio da B4A e eu tenho um compromisso com você de toda semana trazer conteúdos de microbiologia de uma forma descomplicada e aplicada. E se você não quer perder os nossos conteúdos, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Isso nos incentiva a continuar a nossa jornada de conhecimento. E agora vamos falar sobre microbiologia do solo. E o assunto de hoje é sobre o ácido salicílico. O ácido salicílico é um fito hormônio que desempenha um papel importantíssimo na proteção e resistência das plantas. Lembra do ácido abcísico que falamos em um outro vídeo? Pois aqui temos uma substância muito semelhante. Sobretudo no quesito da modulação e resistência a estresse. Eu vou deixar um link do vídeo do ácido abcísico aqui na descrição desse vídeo, caso você queira revisitar. O ácido salicílico pode ser produzido tanto por micro-organismos como também pelas próprias plantas. Em resposta a condições a estresse, como infecções por patógenos, lesões ou estresses ambientais. Imagine que as plantas têm o seu próprio sistema de alarme. E assim como as casas, esse sistema de alarme ajuda a proteger as plantas contra os invasores, como patógenos, e também contra os estresses ambientais. O ácido salicílico é como um detector de movimento desse sistema de alarme. Quando o invasor é detectado, ele é acionado e age em alerta para com as defesas das plantas. Isso se traduz em quais benefícios? Bom, as áreas são muitas, desde o sistema de defesa até a adaptação ao estresse. Como nós podemos ver aqui na figura ao lado. Vários benefícios como a ação contra patógenos, indução de resistência, regulação hormonal e a proteção contra a salinidade. Agora vamos entender como tudo isso é possível. O ácido salicílico desencadeia uma série de respostas fisiológicas. Quando a planta percebe a sua presença através das proteínas reguladoras específicas nas células vegetais, acaba ocorrendo reações que ativam ou reprimem alguns genes da planta. Ou seja, ele liga e desliga algumas funções da planta. Uma das funções que ele ativa e acaba ligando é o fator de transcrição chamado de NPR1. E esse estimula a produção de proteínas de defesa, como as proteínas PR1. E leva então a produção de proteínas antimicrobianas, como fitoalexinas e enzimas do metabolismo secundário, que são responsáveis por fortalecer os sistemas de defesa contra patógenos. Da mesma forma, ele também ativa enzimas de defesa, como peroxidases, quitinases, que atuam na negradação dos componentes da parede celular dos patógenos invasores, eliminando esses patógenos. Pareceu complicado? Mas não é. Imagine que a planta é um castelo e o ácido salicílico é como um alarme de segurança. Quando o alarme é acionado, ele alerta os guardas que há um intruso se aproximando. E esses, então, se preparam para defender, desencadeando uma resposta de defesa nas plantas e ativando os mecanismos de proteção para combater as ameaças. E como se não fosse o bastante, o ácido salicílico desempenha um papel importante na proteção das plantas contra a salinidade, que é o excesso de sais minerais no solo. Ele é capaz de ajudar a minimizar os efeitos negativos desses estresses ambientais, promovendo a tolerância das plantas à salinidade. O ácido salicílico ajuda a controlar a abertura dos estômatos, que são pequenas aberturas nas folhas, responsáveis pela troca de gases pela transpiração. De forma, então, que reduz a perda excessiva de água das plantas. Ele também está envolvido na regulação das sínteses de antioxidantes, como o superóxido de esmutase e a catalase, em resposta à produção de espécies reativas de oxigênio. Além disso, ele ativa genes que estão envolvidos na síntese de proteínas de resposta ao estresse, como os chamados osmoprotetores, que ajudam a estabilizar as células e a preservar a função normal, mesmo em condições de salinidade. O ácido salicílico também é capaz de interagir com outros hormônios vegetais, em um sistema de regulação hormonal. O ácido jasmônico e o etileno são ótimos exemplos. Ele antagoniza as respostas induzidas pelo ácido jasmônico, suprimindo a produção de enzimas de degradação da parede celular e inibindo o crescimento de alguns patógenos que se aproveitam dessa degradação. Enquanto ele também atua como um regulador fino do etileno, equilibrando as suas ações e garantindo um desenvolvimento adequado para as plantas. Por isso, é importante sempre ter o ácido salicílico quando necessário. E os nossos amigos micro-organismos podem ajudar e muito nesse processo. Os micro-organismos do solo desempenham um papel essencial na produção e disponibilidade do ácido salicílico para as plantas. Isso porque eles podem tanto produzir, quanto induzir a produção do ácido salicílico pelas plantas. Algumas bactérias do geno Azo Spirilum, conhecidas como promotores de crescimento associado às raízes das plantas, também são ótimas para a manutenção desse fitohormônio. Elas desencadeiam uma série de eventos de sinalização, levando à ativação de mecanismos de produção do ácido salicílico internamente na planta. Além disso, estão ligadas também à produção endógena do ácido salicílico fornecida diretamente por elas. A influência dos micro-organismos do solo na produção desse hormônio destaca a importância dessa relação simbiótica. Por isso, é fundamental ter o máximo de informação da microbiota do seu solo e nessa parte a tecnologia da B4A é a sua aliada. Caso tenha interesse em saber como funciona, eu deixei na descrição desse vídeo alguns links para você explorar. Obrigado para você que ficou até aqui comigo. Se gostou desse conteúdo, eu lhe convido a curtir esse vídeo e a compartilhar para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Deixo também o endereço das nossas redes sociais. E não se esqueça de deixar um comentário dizendo o que achou desse conteúdo e o que gostaria de ouvir nos próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo!